Face ao batalhão de polícias nas ruas, a calma parece ter regressado a Londres e às outras cidades britânicas. As ameaças do primeiro-ministro sortiram efeito. David Cameron prometeu uma resposta firme à vaga de mutins e autorizou o uso de canhões de água e de balas de borracha, se necessário. Em Londres foram mobilizados 16 mil polícias. No total foram detidas mais de 800 pessoas desde sábado à noite. Cerca de 280 foram formalmente acusadas. Em Birmingham, os ânimos também se acalmaram esta noite. A polícia abriu um inquérito por homicídio na sequência do atrupalamento fatal de três pessoas. Um suspeito foi detido. Segundo várias testemunhas, as vítimas integravam um grupo que tentava defender o bairro das pilhagens devido à falta de polícias. Estamos todos juntos nisto. Não perdoamos o que aconteceu. Condenámo-lo absolutamente e estamos basicamente reunidos aqui esta noite para prestar homenagem às vítimas. Além de Birmingham, a calma também regressou a Manchester e Liverpool, mas as noites anteriores testemunharam os piores mutins dos últimos 20 anos na Inglaterra, que vão ser hoje discutidos numa sessão extraordinária do Parlamento. Muito obrigado. Música Obrigado.